Música Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui Luide Estefaninha Canal Turismo Pé de Chinelo Bom dia! Bom dia para sua casa, para sua família Que hoje seja um dia ótimo para você A gente está indo agora em um lugar chamado A Galera Off-Road É uma empresa que faz locação de quadriciclos Sabe o que é um quadriciclo? Quadriciclos são aquelas motinhas de quatro rodas Exatamente! A gente nunca andou nesse negócio Nunca andou! Eles fazem um passeio off-road Que vai para uma serra Chamada Serra São José É uma serra linda E passa por estrada de terra Passa por estrada de pedrinhas Quem conseguiu esse passeio para a gente Também foi o nosso parceiro aqui do Descontos em Hotéis Ele tem uma parceria lá também com essa empresa da Galera E ele falou, olha, eu consegui um passeio para vocês lá É muito bacana Ando em trilha Ando em pedra Vai no meio do mato E o melhor que ele falou É que tem uma vista do alto de um morro Dá para ver aí em volta Tudo assim Uma vista em 360 graus Bom, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos conhecer essa empresa Chegamos aqui na empresa Olha a placa A Galera Lera Muito legal esse nome, né? Legal a diferença H. Lera Pessoal, a empresa fica no caminho para Bichinho Essa aqui é a estrada que vai para Bichinho E não tem como você não ver Porque ela é amarelona Essa cena que vocês viram agora foi um treinamento que eles fazem antes de sair para o passeio oficial É bem diferente do que pilotar uma moto Tem que usar a direção aqui na mão Tem que colocar um capacete Aqui para a segurança em primeiro lugar Colocar um capacete Fechar aqui, olha Show Uhul É muito louco Agora a gente vai pegar terra, toco, buraco Então se você tiver um buraco, você não sai dele Você só firma o braço e passa A gente chegou aqui na primeira parada Para vista, né? Para ver o visual É lindo Essa aqui na frente é a Serra de São José Aquela mesma que vocês já viram em alguns vídeos aí de Tiradentes Esse ponto aqui, ele tem uma vista em 360 graus Daqui dá para ver Tiradentes E São João del Rei lá no final Eu vou te dar um dia Tchau. Você tá fazendo cara de piloto aí? Cara de piloto. Pose de piloto. A gente fez uma parada aqui numa estradinha bem estreita, tá vendo? E o rapaz tá explicando pra gente que essa aqui era a verdadeira e antiga estrada real. Então passou muito ouro aqui no lombo dos cavalinhos, né? Dos burrinhos. A gente fez uma parada agora pra ir numa fonte de água mineral que tem ali embaixo. A gente vai fazer uma trilha bem curtinha e logo ali embaixo já tem a bica de água. Essa quantidade de água toda que a gente tá vendo jorrar ali, ela nasce aqui, ó. Bem aqui atrás tem uma nascente de água, tá protegida com umas pedras. E esse cano é só pra que faça a bica, só pra que tenha esse espaço pra água cair. Porque ela nasce logo ali. Se não tivesse o cano, ela ia ficar escorrendo aqui pela pedra. Fantástico isso. Muito boa. O rapaz tava explicando que lá perto da bica tem umas árvores com pigmentação vermelha. Isso só acontece quando o ar do ambiente é 100% puro. Daqui dessa mina a gente volta, faz uma manobra e volta pelo mesmo caminho. Party all the morning, party all the night, no stop, let's get together. Party all together. We're gonna hit it hard. The police should be on their guard today. We're really on our way, yeah. Pessoal, a gente tá aqui com o Felipe, que é o responsável aqui, o proprietário do H-Galera Off-Road. E ele vai falar um pouco pra gente sobre o quadriciclo. Fala galera, visita ilustre aí ó, turismo pé de chinelo aqui em Tiradentes. Vocês tiverem programando aí uma visita em Tiradentes, não pode perder um passeio aqui que é inesquecível. A gente conta com quadriciclos da marca Canan, são automáticos e a gente faz um passeio na Serra São José. A gente tem dois passeios com a duração de uma hora ou passeio com a duração de duas horas. Vem pra cá, pra vocês conhecerem um pouco mais a cidade e fazer uma aventura com a gente igual aí ó, o casal nota 10 que veio aqui. Isso aí ó, a gente gostou muito. Ele dá um treinamento aqui antes pra pessoa poder ter habilidade. Inclusive vocês viram a Stephanie dando uma volta, foi muito legal. Quem nunca andou, aqui aprende a andar. Aqui ó. Eu apanhei um bocado, mas depois aprendi. Muito obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês. Tudo de bom. Parabéns pela empresa aí, tá muito bonito. Parabéns pra vocês. E em breve tem um negócio no fundo. Tirolesa galera. Tem uma tirolesa que a gente tá montando aqui, 200 metros de aventura pra vocês aí, viu? Valeu. Um abraço. Ah, acabou. Acabou o passeio. Acabou. Vontade de continuar. Cara, foi muito legal. Olha, você que tá planejando fazer um passeio pra cá, não deixe de fazer o passeio de quadriciclo, que é muito legal. É muito legal. É muito diferente. É assim, ah, eu sei andar de moto. É, não. Eu não sei andar de quadriciclo. Exatamente diferente, porque na moto você, né, tomba o corpo. Ali não, ali você vira com um quitão mesmo. E quando você vier a Tiradentes, vai fazer o passeio de quadriciclo com a galera. Olha, tô aqui com o Sargento de Pau e com o Cabo Neto, que pararam a gente aqui. Eu falei, ih, rapaz, vai brigar com a gente. Eles acompanham a gente no canal. Muito obrigado. E parece que você quer montar um, no futuro aí, ter um carro pra poder viajar também. É, na verdade, é um carro. Eu sempre, eu gostei de viajar também, só que devido ao meu trabalho, não possibilito viajar igual vocês. É verdade. Não tive essa felicidade ainda de estar disponível. Mas daqui a 5 anos eu vou estar. Legal. E você já acompanhava a gente lá no canal, né? Acompanhava sempre, sou inscrito lá. Poxa, que bacana. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Quero agradecer mais uma vez aqui a Polícia Militar, que tá tratando a gente muito bem. A gente foi muito bem recebido aqui em Minas Gerais. Ontem mesmo a gente ficou na frente, parado em frente a um batalhão de polícia. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E parabéns pelo trabalho, né? A gente agradece também. Eu fiquei muito feliz com a gente que estava passando, né? Retorno, Cleoneta. Esse pessoal se vê no YouTube. Pô, que legal. Faço muito do vídeo de vocês, tá? Pela simplicidade. Mostrando como que é possível viajar numa Kombi. É verdade. Não precisa ter dinheiro pra viajar. Você tem que ter vontade. Tendo vontade você consegue fazer, realizar seus sonhos, né? Isso aí. E a gente tá sendo muito bem tratado pela Polícia aqui de Minas Gerais. Aqui em Minas pode parar. Qualquer cartão de polícia vão ser bem recebido. Pode parar em frente. Não tem problema nenhum. Sejam muito bem-vindos ao Estado e fiquem tranquilos. Obrigado. A região não se quer tranquilo. Obrigado. Estamos saindo agora de Tiradentes e voltando pra São João del Rey. Essa barulhada que você tá ouvindo é que a gente tá numa rua de Paralelepípedo, né? Olha, a nossa experiência foi muito boa na cidade de Tiradentes. A gente gostou muito. Muito legal. Vale a pena conhecer você que pretende viajar pra Minas Gerais. Tá em dúvida de qual cidade escolher. Eu aconselho a Tiradentes. Muita coisa bonita, muita igreja, muita casa histórica. Tem muita história nessa cidade. Tem muita história. Agora a gente tá voltando pra São João del Rey pra conhecer o centro histórico. Que a gente acabou não indo antes. Então a gente vai agora dar uma volta e depois a gente vai pra Carrancas. É uma cidade muito bonita, cheia de cachoeiras. A gente tá doido pra conhecer. Todo mundo fala muito bem de Carrancas. É, tô elogiando muito Carrancas. Tão dizendo que tem umas pedras lá diferentes, né? Um escorregador, um negócio assim. A gente vai procurar ver como é. Chegamos no centro histórico de São João del Rey e olha logo de cara o que que tem no centro. Olha que igreja linda. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Carmo e a construção dela foi concluída em 1732. O que é isso? Aqui logo na frente da igreja do Carmo a gente já tem uma rua reta nesse estilo dessas ruas estreitas. Tá vendo? Com essas casinhas históricas que são muito bonitas. Essa aqui atrás de mim é a igreja matriz da cidade. É a Nossa Senhora do Pilar. Ela foi construída em 1721 e ela tem 268 quilos de ouro. Essa igreja matriz, ela é paga. Ela custa 5 reais o ingresso por pessoa. A gente até entende o valor porque é pra manter a igreja, né? É um valor de manutenção. Porque ela é uma igreja histórica. Então ela precisa de recursos pra ser mantida. Ela é uma igreja muito linda. A gente não vai poder entrar hoje porque a gente tem que ir pra Carrancas. Mas a gente queria muito entrar. Deve ser muito bonitona. Essa outra igreja que a gente acabou de mostrar a imagem pra vocês, ela tá aqui do meu lado, ó. A gente já tá passando do lado dela. E ela é a igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela fica na mesma rua que todas as outras igrejas. Então a gente achou muito interessante, né? Caramba, será que tinha tanta gente assim pra ir na missa naquela época, né? E essas são apenas algumas igrejas. Por exemplo, aqui a gente acabou de virar a esquina. Já olhou, já tem uma igreja enorme lá no fundo. A gente viu outra ali pra cima também. Subindo a rua. São muitas igrejas. São muitas igrejas. Essa ponte aqui que a gente tá vendo ao fundo, Só passa um carro por vez nela, tá vendo? Ela é um dos cartões postais aqui da cidade. Aqui ao lado, a gente olhando, Sempre que a gente põe no Google o nome da cidade, A gente consegue ver essa ponte. Aê, meu amigo! Beleza, valeu! Valeu, obrigado! Obrigado! E olhando ela aqui pelo lado, A gente vê que ela é um verdadeiro cartão postal da cidade. Realmente é muito bonita. Ela é feita toda em pedra, com uns arcos assim. É fantástico! Esse aqui atrás é o cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Ele é um dos poucos cemitérios cobertos do Brasil. Obrigado! Agora sim, estamos indo para Carrangas, pegamos a estrada, até lá parece que são 80 km, não é muito longe não. A gente quer chegar hoje lá com um dia bem claro para poder arrumar um lugar para dormir, só que a gente não podia deixar de passar aqui no centro para conhecer, porque essa cidade realmente é muito linda. Muito linda. Muitas igrejas, assim, a construção é fantástica. A gente que é apaixonado por essa arquitetura antiga, fica bobo. Pegue sua família, venha conhecer essa cidade que tenho certeza que você vai gostar. E aí Tem uma subida bem forte. Tem uma subida bem forte aqui na frente, a gente já chegou um pouco puxada para a lavanda, então a gente passou para a gasolina. Só para uma garantia, né? Vamos ver se vai rolar. Gente... Aqui a gente já está na estrada que vai para Carrangas. Estamos quase chegando. Que estrada linda! Linda, 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 linda. Eu acho que eu nunca vi uma estrada tão bonita assim. Passamos da subida. Caraca! Tensa a subida! Nossa! Vai piorando assim, vai piorando. A gente achou que ela não ia subir. Mas subiu. Tomara que não tenha a outra pela frente. Mara! Nós chegamos aqui na cidade de Carrangas. Paramos aqui na praça, olha. As combas paradas ali, lavando, não é? Já temos um amigo aqui, ó. Já temos aqui um amigo! Já veio para jantar com a gente daqui a pouco. Agora a gente vai ver um jeito de fazer um ranguinho. Vamos fazer uma janta aqui. Para a gente poder, de repente, dormir aqui na praça mesmo. Porque a gente está vendo que é bem tranquilo aqui, muito sossegado. Disseram que parece que tem 12 anos que não acontece nenhum problema aqui, né? Aqui parece ser bem tranquilo. É uma cidade muito pequena. Já fomos muito bem tratados aqui pelas pessoas que já chegaram, vieram ver a Kombi, né? Já conseguimos internet. Isso aí. Tem uma internet que está fraquinha, mas pelo menos tem. Está dando para a gente mandar mensagem. Agora para subir o vídeo hoje que a gente vai ter que correr atrás de uma melhor. Mas é isso aí. Agora vamos comer tapioca. Vamos fazer tapioca para a gente lanchar. Pessoal, então esse foi o nosso dia. Hoje nós vamos dormir aqui na praça. Muito obrigado a você que deixa o seu joinha para ajudar a gente. Por favor, pessoal, não esquece de deixar um like no vídeo. E principalmente compartilhar com um amigo. Compartilha aí no seu WhatsApp. Puxa vida, não se chute. Mostra os nossos vídeos para os amigos, para os parentes, para os dojaldinhos, para os... Para todo mundo. Assista duas, três vezes, quatro vezes para nos ajudar. A gente fica muito feliz. Pessoal, brincadeiras à parte. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Um beijo no coração. Até amanhã e... Pai! Eu dormi na praça Peçando nela Seu guarda, eu não sou vagabundo Não sou da ninguém Eu sou... Seu guarda? Não, desculpa. Eu sou só gravando. Não é isso não. Um beijo. Até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!